E atenção moradores de Aracatuba, o atendimento do Hospital Municipal, antigo Hospital da Mulher, está mudando a partir de hoje. Gente, a Priscila Andrade ao vivo tem as informações pra gente. Priscila, bom dia pra você. O que muda na prática então pra população? Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra todo mundo. E a gente já vai avisar a população aí pra se atentar a uma mudança drástica que aconteceu aqui no Hospital Municipal, mais conhecido como o antigo Hospital da Mulher. É que a partir de hoje, as pessoas que buscavam vacina contra a Covid-19, por exemplo, não vão mais encontrar esse serviço. A partir de hoje, o único serviço prestado serão as testagens para confirmar ou não se esses pacientes apresentam sintomas, se estão com Covid-19 ou com dengue. O que é que aconteceu pra ter surtido essa mudança tão grande? É que a organização social Mahatma Gandhi, que trabalhava, que atendia aqui na unidade, encerrou o contrato. Na verdade, ela já estava trabalhando em caráter de contrato emergencial. Com o fim do contrato, extinguiu-se alguns serviços, como por exemplo, além da vacinação, pessoas que chegavam aqui apresentando sintomas respiratórios, por exemplo, elas podiam até receber soro, algum tipo de atendimento. Tudo isso acabou. O que acontece a partir de agora? A população vai ter que buscar atendimento em unidades básicas de saúde mais próximas de suas casas. Ou então procurar aquelas UBSs que funcionam em horário estendido, como por exemplo, temos três, Panorama, Pedro Perri e também o Morama 1. Nessas unidades funciona até às 10 da noite. Mas gera também um outro impacto essa mudança. Deixando de oferecer a vacina e entre outros serviços, a unidade aqui só vai funcionar a partir da tarde. As testagens para a população verificar, para poder saber se está com Covid ou com dengue, só serão disponibilizadas a partir da 1 da tarde até às 7 da noite. No curto espaço de tempo que a gente ficou aqui esperando para entrar ao vivo, Jéssica, a gente viu várias pessoas entrarem, ter ali a porta que não estão recebendo nada. Inclusive lá dentro não tem mais nada, nem funcionários, só tem o guarda municipal mesmo cuidando do patrimônio e a equipe de limpeza. Um exemplo bem diferente, porque aqui até ontem era uma referência para a população justamente para buscar orientação e vacina da Covid-19, Jéssica. Pois é, uma mudança que já está, né Priscila, atingindo a população, por isso a gente traz essa prestação de serviço para você que é de Aracatuba. Se você então for aí no hospital municipal, já está tendo essas mudanças para não dar com a porta na cara, como a Priscila disse que já aconteceu hoje. Então é preciso ter um pouquinho de paciência e a gente vai aguardando essa movimentação para ver se vai ter alguma mudança. Porque pode ser, né Priscila, que até o fim da semana, quer dizer, até o fim da semana que vem, que a gente já está na sexta-feira, isso mude. Então a gente vai acompanhando aí conforme for o anúncio da Prefeitura e vai te informando certinho. Obrigada, viu Pri, pelas informações.